Um dia, o Ruca e a mãe iam a caminho do infantário E o Ruca estava a ajudar a mãe a guiar Aquele sinal significa virar, mãe Obrigada, Ruca Sinal vermelho, mãe, quer dizer para Tens toda a razão, Ruca Verde é para andar Os sinais não estão ligados Devem estar avariados e aqueles trabalhadores vão arranjá-los O que é que a polícia está a fazer? Está a indicar aos carros quando parar e quando andar Já que as luzes não funcionam Agora eles têm de parar E nós podemos ir Não queres brincar com os outros, Ruca? Não, estou a ver o polícia a regular o trânsito Ah, estou a ver Pensei que as polícias só apanhavam os maus Oh não, eles ajudam as pessoas de muitas outras formas A sério? Sim Eles asseguram-se que as pessoas conduzem com segurança para ninguém sofrer Podem ajudar condutores perdidos a encontrarem o caminho E se houver alguma criança perdida E se houver alguma criança perdida, eles podem ajudá-la a voltar para casa Uau! O Ruca chegou à conclusão que gostaria de ajudar as pessoas Como os polícias Este parece ser um trabalho para o agente Ruca Não chores? Perdeste-te dos teus pais? Não te preocupes, nós vamos encontrá-los Aqui Adoro-me a trabalho Agente Ruca, precisamos de si no cruzamento da avenida principal Vou a caminho O Ruca queria ajudar as pessoas Mas queria sobretudo controlar o trânsito E sabia exatamente do que precisava Perfeito Eu sou o agente Ruca e vocês têm de parar Nós estávamos a brincar Tenta apanhar-me Ruca! Eles deviam ter parado Eles estavam a brincar antes de tu apareceres Só podes ajudar as pessoas se elas quiserem ajuda E esse apito é muito barulhento Tens de ter muito cuidado para não apitares no ouvido de alguém Senão podes magoá-lo Está bem Por que é que estou a perseguir o Luís? Ele é o Mau! Acabou de roubar o banco O Mau? Pois eu sou o polícia Apanhei-te! Oh não! Agora ele vai levar-te para a prisão Sim! Vamos lá, lagrão de bancos Quanto tempo é que tenho de ficar aqui? Cem anos! Minus! Está bem Podes sair se me prometeres que não voltas a fazer Prometo Nessa tarde O Ruca ajudou a limpar tudo depois do lanche Já que está um dia tão bonito Por que não lemos a história lá fora? Sim! Que bom! Que bom! Os trabalhadores tinham acabado de arranjar os semáforos O Ruca pôs-se a procurar o polícia O polícia parecia estar com muito calor O Ruca pensou que ele podia estar com sede Ruca! Menina Martins Posso oferecer um sumo à polícia? Mas que boa ideia, Ruca! Vai lá! Olá! Gostaria de beber um sumo? Olá! Sim, por favor Está mesmo muito calor Obrigado Por que passou uma multa àquele carro? Porque não devia estar estacionado aqui Está a tapar a boca de incêndio E se houvesse um fogo Os bombeiros não conseguiriam ligar as mangueiras Isso é outra forma de ajudar as pessoas Onde está o seu carro de polícia? Não tenho um Eu tenho isto Uma bicicleta? Anda de bicicleta como eu? Isso mesmo Obrigado pelo sumo E eu chamo-me Ruca Bem, muito obrigado, Ruca Foi um prazer conhecer-te Agora acho que é melhor ir juntar-te aos teus amigos Parece que estás a perder a história Ups! Tenho de ir! Adeus! O Ruca ficou feliz por ter feito um novo amigo E estava ansioso por chegar a casa e contar à mãe e ao pai que tinha ajudado um polícia Há pessoas que nos ajudam todos os dias, Ruca Médicos, polícias, bombeiros e professores Mas sabes que mais? Também nos podemos ajudar uns aos outros Se encontras alguém que está numa aflição Faz o melhor que souberes e dá-lhe uma mão Então anda ajudar, anda ajudar Podes sempre ajudar Anda ajudar, anda ajudar Podes sempre ajudar Ajuda um vizinho Ajuda um amigo Se eu te ajudar Se eu te ajudar Ficamos os dois a ganhar Então anda ajudar, anda ajudar Podes sempre ajudar Anda ajudar, anda ajudar Podes sempre ajudar Ruca, vou mudar estas caixas, ajudas-me? Claro, vou! Eu ajudo-te! O amigo do avô O Ruca estava à espera que o avô chegasse Eles iam ao parque naquele dia Avô! O Ruca e o avô decidiram ir de autocarro até ao parque Não tens de pagar, avô? Não? Eu tenho um passo de autocarro para andar de graça, tal como tu O Ruca adorava andar de autocarro Era muito grande E estavam sempre a entrar e a sair pessoas a cada paragem O Ruca nunca vira aquele parque antes Não estava a ver baloiços nem escorregas A que é que poderiam brincar num parque daqueles? Olá, miúdo! Eu chamo-me Ruca Este é o meu amigo Jorge Ele chama-me miúdo porque é um pouco mais velho do que eu Conheci o teu avô há muitos, muitos anos neste mesmo parque Ele era na altura para ir deste tamanho Até a Rosita é maior que isso Venham! Acabei de preparar tudo Espero que gostes de adivinhas, Ruca Para que serve isto? Vamos jogar croquet Tu e eu podemos ser uma equipa O Ruca não sabia jogar croquet E tinha muita vergonha de perguntar Sentia-se um pouco envergonhado perto do amigo do avô Então, Ruca Gostas de adivinhas? Aqui vamos nós Qual é o animal que consegue saltar mais alto do que uma casa? Qualquer animal! As casas não saltam Isso é uma adivinha Que tipo de peixe persegue um rato? Um peixe-gato Essa é boa Queres uma maçã, Ruca? Este é o Rexi, o meu dinossauro O Ruca já não se sentia tão envergonhado Agora ele achava que o amigo do avô era muito parecido com os seus amigos Apenas mais velho Depois do almoço, começaram o jogo de croquet O avô mostrou ao Ruca o que fazer Faz pontaria com o taco e bate na bola O Ruca quis saber até onde lançaria a bola Se desse uma tacada muito, muito forte Boa! 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 Bate devagar Não queremos que vá até Timbuktu Falhei! Oh, não faz mal Podes repetir É uma regra especial para principiantes Muito bem, Ruca Tu nasceste para isto Acho que há algo de errado com a tua bola Eu também acho Ei, esta não é a minha bola É uma maçã És igual ao teu avô Ele estava sempre a pregar-me partidas quando era miúdo O Ruca adorou a ideia de ele e o avô serem parecidos Mas continuava a não conseguir imaginar o avô como um menino Mesmo assim, bati na tua bola Sou eu a jogar Lá vai ela, miúdo Direitinho ao lago outra vez Perdemos a nossa bola Não faz mal Podemos recuperá-la Anda Porquê que o Jorge disse que ela caiu no lago outra vez? Ele estava a falar da primeira vez que jogámos croquet juntos Isto faz-me recuar uns anos Foi aqui mesmo neste parque Eu devia ter dez anos E este tamanho Bati na minha bola com muita força E ela veio direitinho a parar ao lago Está como a nossa bola, não é, avô? Sim Quando tentei recuperá-la Perdi o equilíbrio e caí na água Talvez quisesse ir nadar Mas não soubesse Nunca pensei nisso Talvez quisesse O Jorge disse que o Ruca era igual ao avô Mas agora era o próprio Ruca a achar que o avô era igual a ele Boa! Já podemos continuar a jogar Pois é, Ruca Encontramos a nossa bola O miúdo não voltou a cair, pois não? Para ganharmos tens de fazer passar a bola pelo último aro E bater no pino de madeira Muito bem, Ruca Tens a certeza que nunca jogaste croquê antes? Não Ganhei! Foi um jogo rinido Até pensei que me ias ganhar, Ruca Gosto de croquê É divertido Em breve, eram horas de voltar para casa O dia de São Valentim do Ruca Numa linda manhã A mãe preparou ao Ruca e à Rosita Um pequeno almoço super especial Aqui tem! Bom proveito! Obrigado, mãe! Olha, Rosita, corações! Pois é, Ruca Hoje é um dia muito especial Obrigada! São lindas! Fazes anos hoje, mãe? Não, Ruca Hoje é o dia de São Valentim O Ruca lembrava-se do dia de São Valentim Ele tinha ido a uma festa do dia de São Valentim no ano passado Em casa do Luís É o dia em que as pessoas dizem o quanto gostam umas das outras Mas tu estás sempre a dizer isso à mãe Sim, mas por vezes também é bom demonstrá-lo Com flores ou um cartão Também temos uma coisa para ti e para a Rosita Feliz dia de São Valentim Agora todos têm o cartão do dia de São Valentim Obrigado, mãe! Obrigado Oh! Cola! O Ruca gostou muito dos seus autocolantes Mas queria saber quem era o menino com o arco e a flecha Quem é ele, pai? Esse é o Cupido A missão dele é voar e destruir amor pelas pessoas Usando o seu arco e flecha Cupido? Rosita! Talvez seja melhor por agora guardarmos os autocolantes E acabarmos o pequeno almoço Boa ideia! E Ruca, não te atrases para o infantário Ouvi dizer que prepararam um dia de São Valentim muito especial A sério? Que bom! Alguém sabe dizer-me que dia é hoje? Sim, Ruca? É dia de São Valentim! Pois é! E hoje vamos fazer cartões do dia de São Valentim Para todos os colegas da turma Sim! Poderão todos decorar cartões Para depois darem um a cada colega Quando estiverem todos prontos Pômo-los nestes sacos de papel E todos poderão levar os seus para casa O Ruca estava a divertir-se muito A fazer os cartões de São Valentim Ele gostaria que todos os dias fossem dias de São Valentim O meu é para o meu melhor amigo Olha, o meu também Bonito desenho, Luís De repente O cartão de São Valentim do Ruca já não lhe parecia assim tão especial Eu gosto muito do teu cartão Obrigado! Ao saber que o Luís gostava do cartão O Ruca sentiu-se logo muito melhor Especialmente porque o cartão era para ele Fantásticos Quando tiverem acabado Podemos começar a distribuí-los Já acabei Eu também Um para a Elisa Agora o saco de papel do Luís E já está Muito bem É a tua vez, Ruca Precisas de ajuda? Não, obrigado, menina Martins Eu consigo sozinho Feliz dia de São Valentim, Clementina Um coração enorme para ti, Elisa E agora para o Luís O meu melhor amigo Oh, não O saco de papel do Luís era o último E o Ruca já não tinha cartões Não encontrava o cartão que tinha feito para o Luís em lado nenhum Passa-se alguma coisa, Ruca? Não encontro o cartão do Luís Acho que eu perdi, menina Martins Oh, céus O que me dizes? A lanchar-me-se agora E enquanto a turma come Tu voltas a procurá-lo Mas e se eu não o encontrar? O Luís é o meu melhor amigo Tenho de lhe dar um cartão Podemos sempre fazer-lhe outro Sim Ajuda, menina Martins Claro que sim Deixa-me ir pôr a turma a lanchar E juntos fazemos outro A menina Martins A menina Martins tinha bolinhos especiais do dia de São Valentim para todos Mas o Ruca estava demasiado ocupado para comer Está mesmo lindo, Ruca Obrigado Mas ainda quero juntar mais uma coisa Claro Eu ajuto a fazer isso Ele vai adorar Vê o teu, Luís Esse é o meu Gostas? Sim É o do Luís Obrigada, Ruca Feliz São Valentim, Luís Feliz São Valentim, Ruca Ruca e a chegada de primavera O inverno estava quase a acabar A primavera estava a chegar E a neve estava a derreter O boneco de neve do Ruca também estava a começar a derreter O Ruca decidiu arranjá-lo Agora está muito melhor, senhor boneco de neve Ruca, são horas de almoço Já vou E eu volto depois do almoço Depois do almoço O Ruca estava pronto para brincar mais na neve Mas esperava uma grande surpresa Oh, não! O Ruca ficou triste por a neve ter derretido Ele gostava muito de brincar nela Oh, não! Oh, não! Olá, fofinho O que aconteceu? O meu boneco de neve derreteu A neve desapareceu quase toda Que pena, fofinho Mas sabes o que isso significa? Que a primavera chegou Não gosto da primavera Gosto do inverno Mas há muitas coisas giras na primavera O tempo aquece Os dias são mais longos As flores começam a aparecer Flores lindas Hum... Por que não tiras o casaco, querido? Vou guardar todas as nossas roupas de inverno Só precisaremos delas no próximo inverno Mas o Ruca não queria guardar o casaco Ele não queria que o inverno acabasse Não Eu vou brincar mais na neve Obrigada, querida O sol era quente e agradável Sabia bem O que se passa, filho? O meu boneco de neve derreteu Toda a neve está a derreter É o que acontece quando a primavera chega Não quero que a primavera chegue Quero que seja inverno todo o ano Oh, a primavera não é assim tão má Ajudas-me a segurar o saco? Claro As folhas estão escragadas Sim, por isso é que estou a limpar o jardim para ficar bonito E para podermos plantar flores Também podemos plantar um jardim com vegetais? Claro O Ruca lembrou-se de como tinha sido divertido plantar vegetais no ano anterior Estava ansioso por voltar a fazê-lo Estás a pô-los no lixo? Isto não é um caixote do lixo É para fazer fertilizante Pomos aqui dentro folhas velhas, plantas e bocados de comida E passado pouco tempo, transforma-se em fertilizante que podemos pôr no jardim Para ajudar as plantas a crescer O Ruca ficou muito admirado Ele achava que a transformação das folhas em fertilizante era magia Agora que já acabei, por que não vamos dar uma volta? Podíamos ir ao parque Sim! Mas primeiro vamos buscar-te um casaco mais leve Já não precisas do casaco de inverno Então o Ruca vestiu o seu casaco de primavera E foi com o pai ao parque Sentia-se bem por já não estar a usar o seu grosso casaco de inverno E as suas luvas e o seu grande casaco de colo Olha! É um pinta-roxo! Pois é! Não sabia que eras um especialista em pássaros Os pinta-roxos têm o peito vermelho Aprendemos isso no infantário E lá anda à procura de minhocas para comer Minhocas? Hum! Que delícia! Pai! Gansos do Canadá A menina Martins disse que todos os pássaros que partem no inverno Regressam na primavera Pois é! E os animais que dormem durante o inverno acordam Como os ursos? Isso mesmo O Ruca estava contente para os pássaros estarem a regressar E os animais a acordar A neve na caixa de areia desapareceu Ui! O Ruca gostava de brincar na caixa de areia Ele começou a pensar em todas as coisas que podia fazer Agora que a neve tinha desaparecido O Ruca gostava de brincar na caixa de areia O Ruca gostava de brincar na caixa de areia O Ruca gostava de brincar na caixa de areia É muito bom A minha bicicleta Investi na escola, se você pega a luta, tem um pé alemão. boxer. Uhul! 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 O verão vem logo a seguir a primavera, não é, pai? Sim, o verão, a seguir o outono e depois inverno novamente Eu gosto da primavera Eu também Quando chegaram a casa, havia outra surpresa primaverila à espera do Ruca O Ruca lembrou-se do quanto a Rosita e a mãe gostavam de flores bonitas Mãe, Rosita, venham depressa Vejam, flores! Flores! Não são lindas? Chamam-se íris e são as primeiras flores da primavera Bom trabalho, Ruca O Ruca estava muito feliz por ter encontrado as primeiras flores da primavera Ainda bem que a primavera chegou Agora posso andar de bicicleta e jogar futebol e brincar na caixa de areia E andar de escorregue e nos balões e jogar beisebol e ir andar... É primavera! É já, é já, é primavera já Sol aquecer, flores a crescer, é primavera já É já, é já, já há tempo de cantar Brincar, comer, vou-me esconder, há tanto para fazer Agora dá para sair, estar ao ar livre, comer e rir Ir à montanha ou ir ao fundo, também podes vir tu É já, é já, já estás a balizar Tão verde que o jardim está, é primavera já Cada estação é diferente, com coisas novas para a gente Mas chegou a primavera, tu não estás contente? Caminhar ou pedalar, pular, saltar ou jogar Gosto do outono, gosto do verão Na primavera é que é bom É já, é já, é primavera já Um sol voltou que calor está a primavera Já cá! Rúquio é dia das mentiras Uma manhã, ao pequeno almoço, o pai fez uma coisa engraçada Pai, o que estás a fazer? Vou pegar uma partida à mãe Bom dia a todos Bom dia! Obrigada Ai, não acredito Já são nove horas Eu tinha a certeza que eram oito É muito estranho É dia das mentiras O pai me deu duas horas São só oito horas, não nove Foi uma boa partida do dia das mentiras Enganaram-me mesmo Mãe, o que é o dia das mentiras? Todos os anos há o dia das mentiras É um dia especial em que podemos pregar partidas engraçadas às pessoas Mas só se forem inofensivas e não magoarem os sentimentos de ninguém Também posso pregar partidas? Em que é que tu estás a pensar? Mas só se forem inofensivas e não magoarem os sentimentos de ninguém Bem, é melhor tratar dos bobos de primavera O que são bobos de primavera? São grandes sementes de flores que só crescem na primavera Por isso, dentro de um mês, teremos lindas flores no nosso jardim Eu vou vingar-me Podes sempre tentar O Ruca queria pregar uma partida do dia das mentiras à Rosita Mas não sabia que tipo de partida a faria sorrir Então o Ruca teve uma grande ideia Algo que certamente faria a Rosita rir A Rosita foi ficar tão admirada Depressa, Raíscas, temos de nos esconder Dia das mentiras, Rosita Dia das mentiras, Rosita Boneca mau Pois é, eu vesti a tua boneca É uma partida Ruca brinca às bonecas? Está bem, eu brinco às bonecas contigo O Ruca ficou triste para Rosita não se ter rido da sua partida Ruca, é uma chamada para ti Já vou Está lá? Quem é, Ruca? Eu... eu não sei Parece um... um dinossauro Dia das mentiras Fui-me ótima partida, mãe Agora é a tua vez de me pregares uma partida Está bem O Ruca queria inventar uma partida mesmo boa para pregar à mãe Oh, mas... Dia das mentiras Então o Ruca teve uma ideia ainda melhor para enganar a mãe Mas que estranho Eu sei que deixei os chinelos algures por aqui Que tal umas cenouras? Aqui tem Já podem ir Dia das mentiras Olá, Ruca O que andas a fazer? Vou pregar uma partida à mãe Não lhe digas nada, está bem? Não digo, prometo Não riscas, para Oh, Ruca Encontraste os meus chinelos Obrigada Procurei-os por todo lado Boa tentativa, Ruca Ei As páginas deste jornal estão viradas ao contrário Dia das mentiras Apanhaste-me Apanhaste-me O Ruca estava decidido a pregar uma boa partida a alguém naquele dia Então teve uma excelente ideia Céus Dia das mentiras Dia das mentiras Enganei-te? Podes crer que sim Por um momento pensei que havia um dinossauro verdadeiro no nosso frigorífico Que tolice Agora quero pregar uma partida ao pai Ajudas-me, mãe? É claro que ajudo Em que é que tu estás a pensar? Pai, pai, vem depressa É incrível As tuas flores já cresceram Nem tiveste de esperar Uau Deviam ser bobos mágicos Dia das mentiras Ei Não são flores verdadeiras São de plástico Ruca Enganaste-me Sim Eu também enganei o Riscas Dia das mentiras Riscas O Ruca aprende a fazer sumo O Ruca ia a caminho da casa da avó e do avô E estava ansioso por lá chegar Olá, Riscas Olá, Riscas Olá, avó Olá, chegamos Olha o meu caminho novo Mas que bonito Eu volto daqui a pouco para te buscar Diverte-te Adeus, mãe Adeus Estou a tratar do jardim Queres ajudar-me? Acho que estas flores estão cheias de sede Eu posso regá-las Obrigada O Ruca gostava de ajudar à avó Fazia-o sentir-se um menino crescido O Ruca imaginou-se a conduzir um grande camião de água Parece que estás com sede Aqui tem a sua água, senhora árvore Um ducho assim Obrigado Obrigado, Ruca Avó, olha Ele veio ao bebedor dos pássaros Porquê é que ele não quis tomar banho? Acho que sei porquê Não tem água Posso pôr água aqui dentro? Já não há água Podes enchê-lo ali na torneira O Ruca estava com medo de ter estragado a torneira e não sabia o que fazer Avó, ajuda-me Oh, seus Ainda não arranjei isto Está sempre a sair Pronto O Ruca estava decidido a levar o regador sozinho A partir de segunda A partir de segunda A partir de segunda A partir de segunda Aqui, passarinho Bom trabalho, Ruka E se fôssemos lá para dentro lanchar e tratar de descecar os pés? Não encontro sumo, avó Oh céus, parece que acabou E se fizéssemos o nosso próprio sumo? O Ruka ficou muito curioso Ele nunca tinha feito sumo antes Toranjas e limões, perfeito Estão frias Também podemos usar laranjas? Com certeza Primeiro corto a fruta em metades Um, dois, limões Uma, duas, laranjas E uma, duas, toranjas Obrigada, meu assistente É fácil lembrar-me-nos de que cores são as laranjas Porque as laranjas são a laranja Pois é Hum, que bom Adoro sumo de laranja O sumo de toranja não é tão doce como o de laranja, pois não? Não Agora estás a fazer limonada Eu adoro limonada Não sabe lá muito bem É mesmo amargo, não é? Só o poderemos beber quando lhe pusermos o ingrediente secreto Então ficará delicioso Toma, por que não experimentas tu fazer o sumo? O Ruca e a avó trabalharam muito E espremeram o sumo de toda a fruta Acabei, avó! Muito bem, Ruca Agora são horas do ingrediente secreto final E o que é? Vá, fecha os olhos Adivinhas o que é? O Ruca estava com medo que fosse amargo Como o sumo de limão Hum, açúcar! Pois é Os sumos amargos ficam doces juntando só um pouquinho de açúcar Queres deitar? Agora mexe Olá, voltei Surpresa! Fiz sumo com a avó Queres? Sim, por favor O Ruca ajudou-me muito no jardim Regou todas as minhas flores e encheu o bebedouro Tens estado muito ocupado Hum, isto está ótimo É feito consumo de laranja De turanja De limão E um ingrediente secreto Açúcar! Fechem os olhos Tenho outra surpresa Pronto, já podem olhar O espetáculo de fantoches do Ruca Uma manhã, no infantário O Ruca e os amigos estavam a divertir-se a fazer trabalhos manuais O Ruca estava a fazer um fantoche de dedo Mas não era o único com essa ideia Olá, Ruca! Olá, Jaime! Gosto do teu fantoche Fiz as manchas por acidente O Jorge estava sempre a dar-me encontrões enquanto eu fazia a cara Tem manchas? Como uma vaca? Pois é É um fantoche-vaca Tu podes ser a vaca E eu serei o agricultor Olá, senhora vaca São horas de ir dormir Horas de ir para o curral Também posso brincar? Estamos a brincar às quintas Também podes ser uma vaca Não, eu vou ser uma galinha Quero comer alguma coisa, senhora galinha Que fantoches fantásticos! Deviam fazer um espetáculo de fantoches para todos amanhã Sim! E podem usar o teatro de fantoches Uau! Vamos fazê-lo agora mesmo Agora são horas de irem para casa Podem fazê-lo amanhã Vou buscar uma fantoche à Rosita Espera, Ruca A Rosita não se está a sentir muito bem Olá, Rosita Rosita? Estás doente, Rosita? Rosita, doente Rosita está doente com gripe Guipe? Não, não é guipe Presta atenção Diz-se gripe Ela tem de ficar uns dias de cama Mas em breve ficará boa Pronto, fofinha A nossa Rosita está com febre Por vezes, quando estamos doentes, ficamos quentes A isso chama-se febre Não podes vir ao quarto da Rosita até ela ficar boa Senão também podes apanhar a gripe Está bem? Está bem, mãe O Ruca tinha pena da Rosita Ele não queria aducer também Por isso não foi mais ao quarto dela durante o resto do dia Na manhã seguinte, o Ruca acordou a sentir-se estranho Sentia-se dorido O Ruca sentia-se quente e estava a tossir E sabia o que isso significava Ele estava com gripe Com a Rosita O Ruca sabia que a mãe não o deixaria ir ao infantário Se soubesse que ele estava doente E aquele era o dia do espetáculo de fantoches Ele não queria perder o espetáculo de fantoches O Ruca tinha de se certificar que a mãe não sabia que ele estava com gripe Bom dia, Ruca Como te sentes? Bem, se também Parece-me que estás com febre É melhor voltares para a cama, querido Estás com gripe Mas eu tenho de ir ao infantário Vamos fazer um espetáculo de fantoches Se fores para o infantário com gripe Vais deixar todos os teus amigos doentes E tu não queres isso, pois não? Não Agora vai para o teu quarto que eu já te levo um sumo O Ruca ficou toda a manhã na cama Ele perguntava-se o que os seus amigos estariam a fazer no infantário naquele dia Provavelmente estariam a divertir-se muito mais que ele Ruca doente? Sim Queres ver o espetáculo de fantoches? Sim Este é o agricultor Ruca E ele vive numa quinta com muitos animais Obrigado! Olá! Obrigado! Obrigado! Bom dia! Riscas! Acho que é melhor ires à janela, Ruca Está revisado, Ruca! Uau! Os teus amigos querem que fiques bom de pressa Olá! E o Jaime e o Jorge ainda querem fazer o espetáculo de fantoches O Ruca estava confuso Como é que podiam fazer o espetáculo de fantoches estando ele doente? Pou, pou, pou Bú, bú Bú, bú Cacara, cacá O Ruca e os gêmeos acabaram por fazer o espetáculo de fantoches tal como tinham planeado Mesmo estando Ruca doente É um novo dia 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 Sinto-me bem, cheio de alegria Mas às vezes não quero brincar, só me apetece descansar Mas com ajuda e de repente tudo já passou e eu estou contente É um novo dia É um novo dia É um novo dia É um novo dia É um novo dia, sim, tu me vais cheio de alegria E se tiveres de ficar em casa, não precisas de não fazer nada Usa a tua imaginação e podes divertir-te então É um novo dia É um novo dia É um novo dia É um novo dia É um novo dia, sim, tu me vem cheio de alegria A coleção do Ruka O Ruka e a família foram fazer um piquenique no parque O Ruka estava a divertir-se imenso a brincar no riacho Quando viu uma coisa muito especial Uau, um tesouro Mais tesouros Anda, Ruka São horas de ir para casa O Ruka não queria deixar os seus recém-encontrados tesouros para trás Vamos, Ruka Os meus bolsos não são grandes o suficiente O Ruka lembrou-se da maneira perfeita de levar todas aquelas pedras para casa Este cesto parece muito mais pesado do que quando partimos Oh, isso é porque eu puxo todas as minhas pedras aí dentro Bem, isso explica tudo Esse é mais brilhante Acho que é um tesouro de piratas Bem de brilhante? Acho que são horas do teu bem, querida Também te vamos pôr limpo e brilhante Ruka, tu vais a seguir, sim? Está bem Tens aí uma bela coleção Coleção? Aham Uma coleção é quando reunimos muitas coisas interessantes parecidas E as organizamos Como a minha coleção de selos Não me parece que a mesa da cozinha seja o local certo para a tua coleção É melhor procurares outro sítio para as pôr Então o Ruka juntou as suas pedras e foi procurar um sítio perfeito para a sua coleção Boa noite, querido O que é isto? Tens pedras debaixo da almofada O pai disse-me para procurar um bom sítio para a minha coleção de pedras Não me parece que a cama seja um bom sítio para pedras Conheces outro sítio para as pôrs Perfeito Já está Ótimo Agora podes ajudar-me a mudar os lençóis da tua cama As brancas vão para aqui As pretas para ali Olá a todos No dia seguinte tiveram uma visita surpresa Olá avô Olha, tenho uma coleção de pedras Olha-me só para isto Impressionante Eu também tenho muitas pedras no meu jardim Só que são muito grandes A sério? A sério? Eu estou a fazer um carreiro com elas Mas tenho de ir buscar mais Dava-me jeito a um especialista em pedras como tu Queres vir comigo? Queres vir comigo? Sim! O avô levou o ruco a uma pedreira Um sítio onde os adultos vão buscar pedras grandes Pegras invisíveis? Uau! Pegas vermelhas! Pegas brancas! Pegas invisíveis! Uau! Esta pegra é maior do que eu! Pois é E olha para ali Estas devem ser as maiores pedras do mundo Queres ver como é que eles transformam pedras grandes em pedras pequenas? Sim! O ruco estava muito contente a ver o homem a partir as pedras Ele imaginou como seria se fosse ele a fazer aquilo Então ela fez uma com a pedra Obrigado! 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 Queres levar uma para a tua coleção? Sim, por favor! Esta pega é a minha preferida entre todas Porquê? Por ser nova, Ruka? Não, porque está a sorrir! Olha! Olha essa, pois está! Tens talento para descobrir pedras especiais, Ruka O Ruka tinha-se divertido tanto com o avô naquele dia Que queria agradecer-lhe Fica com ela, avô! É um presente! Obrigado! Vou juntá-la ao meu jardim de pedras Avô! As pedras não crescem em jardins! Ai, não! Vem comigo que eu mostro-te Isto é um jardim de pedras As pedras não crescem aqui, mas está bonito, não achas? Perfeito! Então o Ruka teve uma ótima ideia sobre o que fazer com a sua coleção de pedras Vejam! Nós fizemos um carreiro em pedra! Que bonito! Mas que pedras tão bonitas! Mas isto não é tudo! Venham! Vem! Fizemos um jardim de pedras! Uau! Está ótimo! Um dos mais bonitos que já vi! Obrigado, Rosita! Agora o meu jardim de pedras vai ser o mais bonito de todos! O projeto de pedras vai ser o mais bonito de pedras! Não adoro